Jô, 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 salve, salve rapaziada, tá aí ó, tem um comunicado Como vocês já podem ver, não tem muito segredo, o que eu tenho aqui é um carregamento, né, da NoColors Que me mandou agora alguns sprays e vou produzir um conteúdo aí pra eles e eles vão me mandar uma tinta Tamo junto rapaziada, bora ver o que que a gente tem aí dentro dessas caixas e depois organizar elas aí, né Eu tenho que ver porque eu tô meio vazio ali, então chegou na hora certa, não tinha horário melhor pra tá chegando o carregamento de tinta Onde é que tem? Já peguei a tesoura, agora só abrir Bora pra primeira caixa Vou abrir essa aqui que tava já de frente Eu pedi bastante preto Já acertei a primeira caixa Caixinha de preto aí Já são seis pretos pra conta Agora outra aqui E rapaziada, não sei se vocês estão ligados, mas pô, é muito, muito gratificante isso aqui pra mim Aí, segunda caixa de preto, já são doze latas de preto Já tem um contorninho aí que eu tava sem preto nenhum, né, vocês estavam vendo que eu tava usando bastante vermelho pra contornar, né Tava improvisando Mas agora vamos ter o contorno em preto, então Tá perfeito Agora vamos pra essa caixa aqui Eu já abri ela na real, mas eu falei umas coisas que não funcionam no vídeo Então, tá aí Uma caixinha de Laranja da Lai É um laranja bem clarinho Eu fiquei interessado em experimentar ele E... Como eu tava falando, né, é muito gratificante ter esse reconhecimento dessa marca É... Já usei bastante vezes a No Gosto de usar Aí, ó Xiii Lata de crominho Caixa de cromo, né, no caso Da hora Estralar um cromo Faz tempo que eu não uso também Eu tenho um dourado ali que tá há um tempo já parado, eu tenho que usar E... Eu quero ir trocando uma ideia, né E ir tirando essas latas aqui pra gente ver, né E, né, comunicar isso Que realmente, pô, ter esse reconhecimento É um bagulho, pô, sensacional É... Poder ganhar, né, o material que Quem pinta aí, né, quem me acompanha e faz grafite Sabe que é um bagulho caro Um bagulho que não é barato, né Você sair e comprar um monte de spray Aí, ó Uma caixinha de açaí Seis latas de açaí Bem demais E... Então é muito gratificante, né Agradeço muito aí a No Por tá fortalecendo Que seja, né Começar com Com essa quantidade de spray Eu espero poder Evoluir aí na parceria com eles E conseguir Ganhar uma cota ainda maior, né Pra poder pintar mais ainda E vou representar Por isso quero Realmente agradecer, né E... Agora Caixinha de violeta Corzinha Meu O creme Usar ali junto com essa, tá ligado Fazer um tom sobre tom ali Elegante Elegante mesmo Aí Mais uma caixa Mais uma de... Azul índigo Outra corzinha bonita Pô, eu peguei umas corzinhas aqui Elegante, mano Elegante Olhando pela paleta lá O bagulho tá Sincero Aí, mais uma de preto Agora já temos Seis, doze Dezoito Latas de preto Dá pra contornar Alguma coisinha aí, né Já são Dezoito Throw-ups Com sombra De fete Estralano Que dá pra contornar Agora Uma mais fofinha, né Um rosa magenta Porque a gente não tem Fragilidade, né Na nossa masculinidade Aqui E é uma cor bonita Pra caramba, né Olha só Paletinha aqui, meu Vixe, esse rosinho aqui Com açaí, mano Meu canário Aí, meu, rapaziada Eu vou abrir essa aqui Antes de abrir o resto, né Eu tava chegando ali certinho Mas vou Vou já abrir essa aqui Esse Oh, virado, né Agora foi já, né Essa aqui eu tô doido pra usar N600 Cromo Xiii Aí, ó Fazer uma thumbnail Chama Aí, ó Tem duas N600 De Branco Duas De Cromo E duas De preto E eu já sei A rua que eu vou estralar, hein Já tem o pico Perfeito, mano Perfeito Pra estralar com isso aqui Ela já vem com fete Se eu não me engano E, meu Isso aqui vai ser muito bem usufruído Vou fazer um videozinho review, né Só dessas ali Tá ligado? Pra fazer uma força aqui também, né E o bagulho vai tá Sincero Confia Que o pico é Bala Bala Eu quero até ver se eu não consigo fazer Uma parada diferente aí Nesse pico Quanto ao vídeo aqui Mas Continuar agora Mais uma caixa pequena De seis De alguma lata De quatrocentos ml Agora Papaya Tonzinho legal aí também Pra andar junto Com esses aqui, ó Já fica uma combinação elegante E Então O spray da Noe, né Pelo que eu sei Ele é uma pressão Um pouco mais alta, né Ele é bom pra meter na rua mesmo Botar o fat cap Estralar E curto bastante Usar ele pra throw up Eu usava bastante Uso bastante, né Nas viagens pra São Paulo Que lá normalmente É a marca que eu acabo Tendo mais acesso, né O preço mais em conta Qualidade boa também Então Da hora Eu não falei esse aqui, né Agora é o Laranja Tibet Esse aqui foi o Laranja Dalai Dois tons de laranja E bem similares até, né Não tem tanta diferença assim Neles Vamos ver na parede, né Depois Mais uma caixa aí Meu, abri de lado ela Mosquei, hein Mais uma caixa de preto Boa Sempre bom Aí já estamos em quatro caixas de preto Quatro vezes seis A gente tem doze Doze mais doze Vinte e quatro Então vinte e quatro pretos Já dá pra contornar aí Vinte e quatro throw ups Uma Paredinha legal Olha Olha, olha, olha Que tonzinho, hein Ocre É o que? É um laranja isso aqui também, né Tipo três tons de laranja, né Que eu peguei Olha aí As duas últimas caixas Se eu não me engano Tem mais uma de preto Então a gente tá na última cor aqui Que é um azul navy Azul navy Navy, navy E o que? Esse aqui é azul também, né Ó, azul índigo Violeta Azul navy Vixe, mano O bagulho tá bonito, hein Fazer um daqueles clarinho Com esse azul aqui também Fica elegante Elegante Última caixa De negro Negro Black Sensacional Tá vendo isso aqui na minha frente Porque é uma parada Que eu já sonhei Eu já pedi isso aqui Então Sonho tá se tornando Uma realidade E Pô Agradeço novamente A todo mundo, né Que tá acompanhando aí Que vê os vídeos do canal De verdade Assim mesmo De coração Tá ligado Porque O meu sonho Foi sempre fazer isso aqui Tá vivendo do grafite Tá pintando Poder Né Desfrutar disso aqui Desse espaço Pra poder pintar Poder fazer os vídeos, né Pra rapaziada Curtir aí também Poder passar um pouco Do grafite pra frente É Sensacional Realmente Sem palavras mesmo Aí Agradeço novamente Aí a No Colors Pelo fortalecimento Vamos representar Mesmo com essas latas Qualidade aí Vai aumentar muito Estudando todo dia Desenhando todo dia Já foi Muitas palavras aqui Muita Muita coisa falada Muito agradecer mesmo Agradeço quem acompanhou Aí o unboxing Vou já começar Usando provavelmente Essas aqui Essas N600 Pra fazer uma review Usar essas duas aqui Pra preencher um pico Que tem um espaço legal Fazer uma parada Grande mesmo E acredito que com as duas Eu consigo preencher E é isso aí É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Agora nóis Tá patrocinado Tchau Você é louco Parceiro Valeu Rapaziada É nóis Coisa linda Ver isso aqui Meu Doido pra ir pra rua Já mano Quase que eu fui pintar hoje Mas começou a chover Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Obrigado Muito obrigado Sayonara Tchau